Vamos lá, fala aí palestrinha Tudo está preparado para o início do ato final, comandante A invasão da principal coméia Zurgenthar Quando a gente começar, não vai ter volta Esteja totalmente preparado, comandante O destino está à nossa espera Quando a invasão de Char começar, você não poderá sair de Char e completar missões em outros planetas Você tem certeza que deseja ir para Char agora? Tenho Vamos dar Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Se o inferno um dia existiu, é lá Oceanos de fogo, tempestades tectônicas E uma atmosfera capaz de queimar um homem Mas a gente se planejou para isso Não dá para se planejar contra os hermes, general Eles não vão se adequar à sua programação organizada Já liderei cinco invasões contra o Isshami Mantive a posição enquanto você e seus amigos terroristas se escondiam Nós sabemos das suas vitórias, general Eu convidei o comandante Raynor para vir aqui nos ajudar Se houver algum imprevisto Bom, parece que você já esquematizou tudo, Júlio Já investi demais nesta tarefa para vê-la falhar Falando nisso, talvez você aprecie especialmente este próximo passo Pai, eu estou prestes a realizar o que o senhor nunca conseguiu Hoje vou recortar a Rainha das Lâminas e garantir a paz em toda a supremacia Assim, desta maneira, todos saberão que sou um sucessor bastante digno Admiro a sua sagacidade, meu filho Mas você não está preparada para este desafio Você acredita que tem experiência necessária para... É que não está sozinho, Arcturus Ray Não sei de que bueiro meu filho te tirou Mas até você tem que perceber que esta cadela traidora não pode ser salva E você também não Isso a gente vai ver Quando tudo isso acabar, teremos um acerto de contas a resolver Tudo o que eu poderia esperar Está entrando em um jogo perigoso aqui, garoto Fica conversando Fica conversando ai Eita caralho Como é que está fazendo o som no espaço? Tem uma batalha a vencer aqui Garoto, vejo vocês no campo E ai, Mazdamundi Eu lembro que a primeira missão acho que é um caos Você tem que ficar recuperando uma galera que está perdida Esse cara quer ficar batendo conversinha na frente do planeta Tem tempo é assim não Só vai e joga o cruzador de batalha assim dentro da... De char A escola dos imbecis né? A faculdade dos loucos mano Qualquer estação desta rede Qualquer estação desta rede Qualquer estação desta rede Precisamos te ajudar agora Droga Eu disse para eles que um ataque frontal não funcionaria Ela estava fazendo... Gênios Gênios É meu irmão Pelo menos estamos vivos Parece que os poucos grupos que chegaram a superfície Estão espalhados pelo todo o mundo Você acha que a morte é a pior coisa que pode te acontecer? Quem deu um rádio para a Carragher? É o que está vindo te pegar Em breve todos servirão no enxame Ela está tentando entrar nas nossas cabeças A gente tem que resistir Para a gente sair dessa precisamos concentrar o máximo de sobreviventes que conseguirmos Comandante as forças de batalha da supremacia estão aterrissando a sua volta Mas estão depredadas e sendo fortemente atacadas Eu sou um imbecil Todos a supremacia aí Não é à toa que é um lixo Está o viking lá atrás Vamos lá guys Olha que saudade de cantar de jogar StarCraft É tão gostoso jogar StarCraft Eu não sei explicar porque Faz o perímetro aí Fica um aqui de cada lado Sai fora tatuzinho Montar um grande exército Vamos montar um grande exército É grave? Relaxa 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 Alguém é um traidor e deu um rádio e depois foi morto pela Carragher Porque ela não gosta de ninguém É Senhor eu localizei um módulo de transporte se aproximando Deve pousar próximo a sua posição a qualquer momento Meu Deus não fala isso A qualquer momento tipo agora Muito bem Vamos sair e encontrá-los antes dos Argos Meu amor Não me serve Por que não? É claro É claro Puuu 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 Três médicos não é necessário guys Vou te ficar aqui você Vem 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 Bora 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 Mas onde está o general Warburg? Eu estou assumindo o comando aqui Peça para os seus homens cooperarem com a gente E vamos ver se encontramos o seu general Sim senhor Sim senhor Eu adoro o jeito como você alimenta a esperança Eu adoro sua voz, Kerrigan Eu adoro sua voz, Kerrigan Permaneçam focados e sairemos daqui juntos Seria muito bom meter um Disruptor Psyr Aqui eu acho Só para atrapalhar eles Mete uma fábrica aqui Porque eu preciso de Um instaleiro sideral logo logo Enquanto isso eu fico com os meus soldados Qualquer momento o negócio imediatamente cai Esse é qualquer momento do match Opa Isso ai é chato Pode crer, é chato Pô, está vazio o Charlie Ah, vai cair um aqui porque tem recurso Vai, vai, vai Boa Boa Carai Ai, sucesso demais Cadê? Embaixo Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Você vai me dar ordens? Só preciso de mais um demolidor pra deixar ali em cima? Se mexam! Se mexe aí, caralho! É bom valer a pena. Pode crer. Qual o objetivo desse jogo? Destruir seus inimigos! Caramba, o negócio tá aceso. Tá, vem reparar aqui, meu querido. Dá pra fazer dois aí no Srpsile ou não tem limite? Vou fazer mais um aqui. Preciso de uma médica pra curar a médica. Tá, faz uns soldados aqui agora. Preciso de seis. Pra preencher aqui as casamatas. Cinco tiros no visor do cara, parece que o traidor ainda tá vivo. Eita pelo, é uma bazar aqui. Pou! Eita pelo! Pou! Pra fora... Gás! Pô, ele tinha suave, né? Vamos passar uma tarde aqui. Vai precisar agora do meu estaleiro sideral. Enviando coordenadas a um módulo de transporte próximo. Meu Deus! Ei médico, por aí mano! Pou! Pou! Uns réus vêm aqui. Porcos da guerra. Uma fábrica. Uma fábrica. Agora que eu já tenho uma fábrica, o que eu vou fazer com isso aqui? Enfiar na... Sei lá. Já tem uma fábrica, cacete. Vou segurar um ou não? Pensando em alguma coisa? Você vai ficar aqui defendendo pra mim aqui. Venho aqui. Preciso de... Dois demolidores aqui pra segurar essa barra aqui. Dois médicos. Deixa os abutus parados aqui. Um abutu aqui. Não sei por que esses bichos não são inimigos. Porque eles são aliens do mal, mano. Tem que ter vilão no jogo, senão não tem história. Ah, fica aqui, velho. Sei lá que eu vou fazer com isso. Golias, conectado. Pô, já estou quase com o exército chegue. Preciso de um ator de míssel. Ator de míssel aqui, extremamente necessário. Aqui está vindo os ergos voadores aí. Não, é o primeiro. Tá, você fica aqui. Agora uma cosmonaia pra reparar aqui os meus robôs. Alô. Por favor... Senhor, outro módulo de transporte está descendo próximo ao seu local. Tudo bem. Calma lá, calma lá meu patrão Opa, mais tanque de guerra, boa Não, não faça isso Tá tirando no que esse bagulho? Venha, venha, venha Dá só os soldados Cura a galera aí Tanques voltam pra cá Opa Opa Imbecino Te matou o Edgar Listo, tô empelado ainda Warfield, para qualquer nave da supremacia A orgância que a nave está em 11 minutos perdas Opa 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 Vamos ter um longo caminho aqui Opa 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 Tá, só queria destruir aqui esses Negócio deles Só quero destruir esses lagartas aqui De maneira mais segura, sempre perdi muita gente minha Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui A base dos nossos aliados está sendo atacada Opa 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 Tá de boa Tá de boa Matou a hora das cartas Ihhh 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 Trabalhou Eu Eu Vem 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 Mano Vens ną Vem Vem Poxa Vo Dos Vem Vem Só estou cumprindo a missão Só estou cumprindo a missão Ah, você está de boa ainda. Estou desesperado para nada Um outro módulo de transporte está pousando na sua proximidade Pula boca, Mad Chegamos ao local do acidente. Com sorte, o velho Warfield está forte e acima Vazo ruído quebra Destrua todos os canhões de esporos na missão Os portões do inferno de dificuldade normal Canhões de esporos é aquele negócio que eu estava atirando Estava atirando para cima? Será? Deve ser Tem que ficar caçando pelo mapa Não precisa ruxar igual o ruxei É um desespero Fica todo mundo gritando no meu ouvido O modo de transporte É difícil Muita pressão Cuidado, cara Ai, ai Droga Põe 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 Sniper Realmente, eu rushei total Realmente, uma aula de transportes podia mandar resforço Eita, caralho, pô, die, madaf**ker Cinemáticas da Blizzard, impecáveis, sempre Por mais simples que pode ser a cena Você pode ser uma droga de pirata, amigo Não importa o que aconteça, hoje você salvou meus caras E eu não vou esquecer disso Tudo em um dia de trabalho Um dia de trabalho As cinemáticas da Blizzard são lindas, não tem como não Os caras se dedicam ao máximo no que eles fazem Assim, depois que a Actividio comprou, deu uma leve broxada na empresa Mas enfim, vamos falar ali com o Tychus primeiro Armas preparadas, Jimmy Boy Essas malditas criaturas não param de assustar O que tá rolando aqui é o maior campeonato difícil da galáxia Odeio ter que estragar sua brincadeira, Tychus Mas temos que chegar no aglomerado de colmeias principal urgente Essa vai ser difícil, amigão Entre esses vermes naicos no solo e aquele enxame voador lá no alto A gente não tá em condições de pressionar pra nada Você é sempre uma inspiração, Tychus Sempre um pé no saco Ó o viking que muito louco, mano Ó Vai viking Viking, Tychus tá tirando mais que você Vai viking Viking Bora vai Boa viking, caralho Aê Atira aqui na botonesca E aí, drogado Maldito veneno Eu pedi pra esses médicos idiotas tirarem fora o meu braço Para eu poder voltar a linha de frente Mesmo assim, estou péssimo Eu decidi passar no comando geral a você Eu entendo Estou sabendo que não está fácil pra você Fácil? Meu filho Eu estou saindo numa boa comparado com o que você tem aqui na frente Para chegar na colmeia principal Você vai ter que escolher entre derrubar os reforços no solo ou suporte aéreo Não há tempo para as suas coisas Não se preocupe, general Eu lido com os Zerks Assim que você puder, volta para a nave e se acalma Isto é uma ordem Vamos lá, missão Ele está sem o braço? Parece que sim, né? Ele falou Graças ao senhor comandante O general Wharf hoje acredita que um ataque a colmeia principal é suicídio considerando as condições atuais Um ataque enganoso para destruir parte das defesas dos Zerks Nos dará a oportunidade que precisamos Pelo que ele falou, parece que ele está assim Pelo que ele falou, parece que ele está assim Sabe, eu andei pensando Me dá mais medo Que os Zerks A gente vai ter que derrotar esses vermes Naidos Para poder se deslocar até a colmeia principal Esse Zerks surgindo por baixo da gente O que eles têm em tempo Não é muito legal para a nossa saúde e bem estar Bem, mas detonar Gargas nos locais exatos para a rede Naidos pode mudar todo o sistema com lava Qual é a sua escolha? É perigoso, mas pode funcionar O maior problema ainda são as unidades voadoras deles Mesmo se conseguirmos avançar com as nossas unidades, não podemos fornecer a cobertura aérea adequada enquanto os céus estão sendo disputados Alguma sugestão? A inteligência mostra 80% dos Zerks voadores em uma plataforma infestada em órbita baixa Se a gente derrubar isso, vai dominar o espaço aéreo Se essa plataforma não é tão importante, por que a gente não joga uma bomba no pé? Os linhos estão intocados na superestrutura Detonações superficiais não vão adiantar Precisamos colocar uma força de combate na plataforma e desmontá-la parte por parte É a sua vez, Reynor E aí, guys Eu sinceramente não tenho nenhum problema com Verminaidus Quer dizer, com as unidades voadoras Por que as unidades voadoras? Vikings 20 Vikings Mata qualquer merda que eles jogarem de voador aqui Se eu neutralizar o Verminaidus, pode ser menos preocupante para mim Porque Verminaidus é chato Eles podem colocar Verminaidus dentro da minha base, por exemplo Então tem que tomar cuidado com isso, né? Eu ficaria em eliminar os túneis O que vocês acham? Mano, vikings! Lorde das castas ignora a unidade voadora Coisa mais simples de atacar ele Ele não ataca a unidade voadora, ele só ataca a unidade terrestre, Lorde das castas Não são chatos, velho Ah, vou com o túnel, vou com o túnel O túnel é bem melhor, gente Enquanto os urbs usarem a rede Maidus, nossa força inteira está ameaçada Temo pelos rapazes da força aérea, mas fechar esses túneis tem que ser prioridade máxima Não é assim que eu avalio, mas eu vou ceder Você é o especialista aqui Boa caça, comandante Muito bem, vamos mostrar para os urbs como é que os demônios do paraíso fazem as coisas Porque se eu não neutralizar as unidades voadoras, eles vão encher de mamutos os exércitos Mano, vikings, velho Alguma informação sobre o que iremos enfrentar por lá? Negativo, comandante Viking for the winning Meia hora, Conker Eu já estive nesses túneis Quanto mais gente entrar, mais arriscado fica Eu prefiro levar uns caras feras para lá do que um batalhão Acho que eu tenho os caras que você precisa, os melhores Veteranos de combate, condecorados com péssimo histórico de comportamento Vai adorar os caras Parece uma boa, então Mas eu tenho a minha própria equipe para isso Além disso, é bom para eles saírem de vez em quando Alguns pelotões se esconderam nos túneis durante o pouso Talvez você encontre reforços Eu te aviso se detectar os transmissores deles Tá bom, então faça isso Mas não posso garantir nada Isto não é uma missão de resgate Tava dando uma surra no Warfang e nem vi essa notificação Tá jogando com quem? No Warhammer Vai atirando essa galera, ó Ó, Egon Statman de Médico Holly Swan, Demolidor Tychus Findlay Com sei lá que unidade E Jim Raynor Vamos dar ali, guys Me and the boys Eu e os rapazes Explodindo os ergos Vamos mostrar um pouco de genialidade terrana O disparo penetrante de décima segunda geração Pou! Da caralha, velho Tem o que nessa arma? Uma bomba nuclear, velho? Hora de ser homem Saqueadores, vamos lá Saqueadores, vamos lá Parece um bom plano Quem tem vida? Quem tem... Eu sou um cientista E aí? O radar Só vem aqui, ó Vlau Mas é visível Me cura Medic Parece um bom plano Parece um bom plano Puuu Hora de ser homem Pode contar comigo Agora chega de brincar sozinho, Jim Deixa eu experimentar essas granadas de retaliação Granada! Pou! Parece um bom plano Parece um bom plano Pode contar comigo Saqueadores, vamos lá Hora de ser homem Hora de ser homem Hora de ser homem Pode contar comigo Hora de ser homem Não me faça perder tempo Aí é normal Pega Quebra Arratatatatá Rainer Poo! Hora de ter uma Hora de ser homem Caracete Pode contar um bom plano O detector de movimentos está maluco. Swan, e se você aprontar a torre de artilharia antes da gente detonar o muro? É pra já, Nicole. Fica atrás da Beth Flamejante. Deixa ela tomar conta. Beth Flamejante? Me vem. Que nome. Que nome sensacional. Parece um bom plano. Saqueadores, vamos lá. Saqueadores, vamos lá. Faltou só o Matt aqui, né? Cadê o Matt montado numa nave? Um doce lá. Porra, Matt. Matt, perdoe a chance de sair com os rapazes. Esse rádio está foda. Caralho, que rádio horrível. Nem o microfone é tão ruim assim. É ruim. Ih, velho. Tem um macaco ali. Sai fora, aberração. E é seu nome? Não me faça. E aí? E aí? Matar o Swan, né, mano? E aí, Swan? Tá doido? Procura aí, meu querido. Saqueadores, vamos lá. Saqueadores, vamos lá. Olá, o Reynor, o que que falou no gameplay? Reynor, caramba, eles mandaram tudo isso pra gente. É, bom, o que eu posso dizer? Jamie, se precisar consertar qualquer coisa, me chama. Agora engadinhar em cavernas, pra isso eu não sirvo. Suá, se eu não soubesse das coisas, diria que você está com medo. Está amarelão, eu sei o que é. Não é isso. É que... Armas, ferramentas, disso eu entendo. Mas cavernas e zergs não fazem nenhum sentido. Cavernas e scaven? Bom, eu estou com medo. Não, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Pegaram a cara da caseira, guys. E aí? E aí? Cadê a torreta? Torreta, Vlau. VIA THE BOYS. Ótimo, tá bom. A lá, a lá, a lá, a lá, a lá. A lá. Já acabou, Jéssica? Você precisa de ajuda? É. Não! É fora, carai! Sem casamata? Difícil Não sei, cara! Eu acho que é essa aqui, porque aí é outra que a gente cuida Pode ser Essas duas que eu tenho visão Ah, não Ha, otário Next Beleza, qualquer bad formigante pra nada Top Parece um bom plano Pou! Pode contar comigo Saqueadores, vamos lá! Da onde? Numeric Debra Da onde veio isso sem verminaides, mano? Parece um bom plano Pode contar comigo Saqueadores, vamos lá Saqueadores, vamos lá Pou! É, foi tudo Baqueadores, vamos lá! Que onde estiver pronto Vamos ficar aqui, Beth Entende? Vem cá de papo raro E aí? Parece um bom plano Na hora de ser homem Tava de preguiça esses ergui Pode contar comigo Eu viro dizer lepra aqui Saqueadores, vamos lá! Pode contar comigo Hora de ser homem Hora de ser homem Saqueadores, vamos lá! Parece um bom plano Manda um naidos, manda um naidos Hora de ser homem Parece um bom plano Saqueadores, vamos lá! Pode contar comigo Hora de ser homem Saqueadores, vamos lá! Parece um bom plano Pode contar comigo Hora de ser homem Deu! Pode contar comigo Hora de ser homem Saqueadores, vamos lá! É verdade, né? Baratando por baixo da tela As bombas estão prontas para detonar Cai fora! Xiblimbas! Tchau, tchau Skavens Bom trabalho Essa foi a primeira explosão Depois da terceira A câmara será inundada por lava Achei essa explosão bem merda Mas enfim Hora de ser homem Ai ai Deve ser o lugar Para onde eles levam os prisioneiros E os infestam Não tem como ajudar esses caras Temos que acabar com a desgraça deles Cuidado Caju nos infestadores Fogo total Saqueadores, vamos lá! Saqueadores, vamos lá! É de um bom plano Explosão é uma bosta Maluco, tem quase 157 pessoas aqui Olha Esses anormais são medonhos Vamos detonar eles São lindos! Olha que beleza! Quebra! Chute-se a nós Iiiiiiiiiiii Some daqui, velho Temos caras do mal por aqui Parece um bom plano Quando estiver pronto Nooooooo Muita gente, velho Não tem tempo para conversar, cowboy Que que é? Pode crer Você chegou tarde A gente precisa de um bom lugar para se esconder Se não, vamos minar rango de Zergs Mas esconder, rapaz Só aqui ó Puuu Aí chega aqui o Tarkus ó Puuu Só estou matando tudo e todos Porque está na hora de ser homem, exatamente Está na hora de ser homem Não está na hora de ser Zergs Hora de ser Zergs na próxima campanha Aí lá vem o Macaco ali Por que eu chamo esse bicho macaco? Ele não parece nem um pouco macaco Só eu que acho que parece macaco Cuidado! Tá tuas bomba! Não deixem eles chegarem perto! Fale comigo! Deixa mas deixa chegar perto da torre Não de mim né Pronto! Essas coisas são do mal Da próxima vez não deixa eles espirrarem em você Obrigado pelo conselho Agora cala a boca Parece um bom plano Cacete arruma essa merda desse rádio infeliz Eu vou supor que essa ultima palavra foi resgate Droga Eu estava achando que ia jogar poker com eles Semboscada! Estão atrás de nós! É mesmo é? Seria uma pena se a emboscada fosse... Quem tá aqui? Ah que susto mano É ótimo ver vocês rapazes A caverna na frente Sai feçada de vermes Temos que tomar cuidado Ah retaguarda! Tá queimando! Finalmente Saqueadores vamos lá Tava achando que era alguém que eu deixei lá atrás Fiquei assustado já Ah é um macaco louco Larga de ser homem Parece um bom plano Parece um bom plano Eita cacete A torcida inteira do... sei lá Falou o time aí Não estreitiu nada de futebol Mas... Eles só estão começando Movimentem-se em pares Temos que revidar o ataque Taqueadores vamos lá Olha Pô! Ah não pegou do lado Tô fazendo uma snipada aqui Taicos! Granada! Vai! Vai! Temos que nos fornecedar Senão eles desmarcam a gente! Calma cacete! Tranquilo! Tranquilo! Só seguir! Só seguir! Sai o caminho! Parece um bom plano! A hora de chegar homem! Raqueadores vamos lá! Droooooooou! Ué, cansou o Verminidus? Já acabou o Verminidus? Trem 100 TN de Zorgs. MEU DEUUUUUS... Tô nem entendendo o que tá acontecendo, eu só tô batendo. Rapaz... Coitado dos Zangs, só estavam relaxando o planeta com um suco de laranja e vendo esses humanos encher o saco. Não estavam relaxando o suficiente. Essa missão não tem construção. Missões de infiltração. É clássicas as missões de Starcraft de infiltração. Não tem nenhuma construção. Tem desde o primeiro jogo missões desse tipo. Abraça um. É. Taca fogo. Eu e os rapazes explodindo. Defina o perímetro e não deixe nada se aproximar da bomba enquanto ela está se armando. Sumo e vende. Pode contar comigo. Não tem tempo para conversar, cowboy. O que é? Qual é o plano? Parece um bom plano. Não tem tempo para conversar, cowboy. Qual é o plano? Parece um bom plano. Eu vou ficar falando das frases do Raynor. Pode contar comigo. Oh, no. Hora de ser homem. 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 Esse símbolo aqui é de radiação, não é de nuclear? Meu deus do céu! É isso que eu queria fazer Caraca, tankou mano Bicho brabo Eita pior Vai fora infestador, chato Nããããããããã É só chegar perto que ele não se assusta Se você está caindo ele se assusta O cara vê um monte de gente sendo morto pelos ergos e ainda quer estudar eles É cientista Cara, um terremoto Isso não é um terremoto São mamutos Nossa, velho Quase isso deu muito errado Parece um bom plano Vamos cair fora daqui Parece um mamute, quebra, parece um bom plano É, velho Ah, essa explosão foi mais digna, vai Comparado com a anterior, que foi um lixo, essa aí foi mais digna Vamos criticar todas, né? Só mais uma bomba e a gente vai ter um furrasco de nais Fiquem atentos, rapazes Acho que a primeira vez que eu zerei, eu escolhi as unidades voadoras Vai descer todo mundo aqui, fica tranquilo Um grupo na frente e outro atacar, é um bocadinho Um grupo na frente e outro atacar, é um bocadinho Parece que estava esperando por nós Há uma grande probabilidade de que outra criatura zang estivesse controlando eles Nossa senhora, velho Aí não tem o que fazer Ah, não Esses médicos estão tirando, hein Cadê o programa Mais Médicos? Parece um bom plano Seja o que estiver quebrando esses ovos, vai estar em um mundo de sofrimento quando eu pegar Amigo Ah, meu querido, você está vendo que tem uma porra de um coelho Explode esse bicho O Megalisca O que deão está batendo, velho? Ah, tem uma cobertura de rochas ali, muito conveniente Nossa, que longe Iuuuuh Você ainda não está seguro, me dá ordem Pode contar comigo Saqueadores, vamos lá Hora de ser homem Traz médicos com bandos de alta qualidade Desafio vocês de comerem o tatu-bomba, que não foi ativado, credo Prepare a bomba Poxa, uma gera aqui Tudo certo, cowboy Quando essa coisa detonar, a gente precisa estar bem longe daqui Mas o que quer isso? Na rainha Droga, ela está quebrando os ovos Temos que derrubá-la, sem chance de deixar a bomba Tá, velho, então vamos derrubar, para de ficar olhando A retacorda está queimando O que é que foi? A hora de ser homem Taqueadores, vamos lá A hora de ser homem Ela está indo atrás de mais ovos. Não deixe ela chegar perto deles. Ih, ela bugou em. Começou a atacar, ela bugou. Agora ela vai na parte de baixo e tem mais ovos. Aqui não tem mais. A hora de ser homem. Saqueadores, vamos lá. Cadê? Eita cacete velho. O que é isso cara? O que é isso cara? Ufa. Sem sinal de vida. Ela está morta. Porque o filhote precisa do toque materno qualquer. Por isso que quando eu quebro não funciona. A bomba está em contagem regressiva cara. Com certeza a gente tem que se mandar. A Bect vai mantê-los ocupados. porque para mais saque-la não varia. Caramba, a lava está subindo. Essa era a ideia, Tark, corre para o ponto de extração, seu imbecil. Pois é, ela é a rainha, ela faz o que ela quiser Run, Forrest, run Pum A retaguarda tá queimando A retaguarda nunca queimou tanto quanto agora A retaguarda tá até queimada já Chega aqui mó bordinha, sabe quando dá aquela tostadinha na bordinha, então acabou de tostar Poxa, esse programa mais médio tá difícil aqui Oh my freaking god, let's fucking get out of here Oh no, man Sai da frente, caralho Sai da frente, caralho Injeção de asteroides, vai, 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 vai A retaguarda tá queimando A retaguarda tá queimando muito, meu Deus do céu Médicos sem fronteiras também é necessário aqui, velho Tato bomba, cuidado A retaguarda continua queimando A retaguarda continua queimando, meus amigos Ai meu pai, chamaram o macaco louco de novo O que eu preciso agora é do macaco louco mesmo A retaguarda quase queimou Ai meu Deus, tá chegando, ai meu Deus Ai meu Deus, tá subindo o nível, tá subindo o nível Foge, 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 dane-se eles Foge, 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 foge Aí, foi Que beleza Nada como uma boa briga Na verdade, com ele que morreu, morreu Já triste Olha essas cavernas espanchando Não lamento isso Nossa, matamos um montão Aposto que agora eles estão morrendo de medo da gente É, de você Vamos ver como os garotos seguraram a onda enquanto estávamos longe Todo mundo morreu Nossa, eu tenho... Opa Contra uma missão em 3 do monstro E deixar um herói cair incapacitado em dificuldade normal Interessante Matar 50 unidades com o único disparo penetrante Caceta Toma essa, Widowmaker Um tiro, 50 mortes Toma essa, Widowmaker Se o senhor tivesse medo Aí eles estavam com medo Com certeza Aí, todo mundo morreu Warfield morreu Tenho certeza que ele morreu Se tivesse construído vikings Nada disso teria acontecido Mas a supremacia é um lixo, né? Não, vamos lutar com os galóis das castas Com soldado Parece uma boa ideia, né? A supremacia imbecil Não, vamos lutar com os galóis das castas Não, vamos lutar com os galóis das castas Coiter? Quem é Coiter? Olha lá, ele está com o braço biônico sim gente, tirou o braço. Chamaram o Ciborgue para ajudar na batalha com os Zoríos, os jovens titãs, não tão jovens né. O artefato. O artefato de Zilnaga foi montado. Eu espero que ele faça o que a gente imagina. Pode crer. Apostar nossas vidas numa tranqueira alienígena não me convence muito não. Estou te ouvindo, Daikos. Mas se eu estivesse apostando tudo nisso, eu já estava condenado. Porque a gente está aqui na boca do inferno. E chegamos até aqui com o nosso esforço em equipe. Se foi pura sorte ou coragem inocente, em toda minha vida nunca vi nada como o que vocês conseguiram. Isso é o que faltava para deter a rainha das lâminas. Mas nosso suor e sangue é que farão isso acontecer. Depois de tudo o que passamos, todo o fogo e a fúria, coisa eu sei. Nós podemos confiar uns nos outros para fazer o serviço. Ou morrer tentando se for preciso. É isso aí, caralho. Vamos dar aí. Olha o rei leão. Ah! 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 Caraca, o Reynor é um puta personagem, velho. Está pronto para essa? De certeza, parceiro. Caramba! Vamos ser os caras que mataram a rainha das lâminas. Verdadeiros heróis. O velho Manges que pode até te dissolver. Entendo uma coisa, Tycos. Se o Valerian estiver certo e este artefato for capaz de fazer a Garrigan virar o Mano outra vez, vou levá-lo para longe daqui. Está entendendo? Eu entendi de que, e sei que quero acreditar que ela pode voltar Mas depois de toda a desgraça que ela causou, deixa só eu dizer Que algumas pessoas não merecem uma segunda chance Vamos ver o que vai acontecer Fala aí Warfield Todos esses anos o Mags que fez você virar um diabo em pessoa Mas eu vi você segurar a onda para os caras que poderiam te matar O seu imperador é o único que deve ser lemado à justiça Tudo o que eu sempre quis foi que o povo vivesse em libertade Entrar numa batalha com o estranho Sofrer o ataque do inimigo, manter a linha lado a lado Esse é o grande igualador da guerra É uma honra lutar ao seu lado Fico muito agradecido, general Falei preciso apertar F no chat, velho Toma Por causa do discurso A gente passou um tempão da cabeça Agora que tá fundo é bonito Essa coisa me dá uma sensação Eu sei Quando olho pra isso é como se pudesse ouvir vozes na minha cabeça O quanto antes a gente se lembrar disso melhor Concordo Agora esse artefato é a arma mais importante do universo E a gente vai usar Eu só queria que esse troço tivesse vindo como um animal de instruções De repente A gente pode estar estragando com toda a continuidade Tempo e espaço Calma Isso não é ficção científica Não O planeta não dá pra se explodir, Conker O planeta é lava mesmo Parece que minha confiança nas suas habilidades foi justificada, Comandante Raidor Agora é hora do golpe final Use o artefato para neutralizar a Rainha das Lâminas e dar um fim a este derramamento de sangue É muita pressão, Valeria É muita pressão Muita pressão As unidades militares de engenheiros estão deslocando o artefato Xionaga para a base do principal aglomerado de Comélias Vamos posicionar nossas últimas defesas ao redor Infelizmente vai levar algum tempo até carregar o dispositivo para o ataque contra a Rainha das Lâminas Informações de inteligência da Fundação Moebius sugerem que os Zergs serão atraídos pelas emanações de impulso do artefato Quando estiver ativado, os Zergs próximos vão ficar alucinados tentando chegar perto Não tem como a gente entender um ataque Zerg contínuo do que nos sobrou O próprio artefato pode ajudar nisso De acordo com a inteligência, ele pode descarregar o que estão chamando de Nova de Energia Que pode matar qualquer Zerg que estiver por perto Nossa Caramba, o negócio está aceso Você tem que ativar a Supernova de Energia manualmente Ainda bem que ela pulsa em uma frequência subsônica Portanto, nós seremos imunes aos seus efeitos Recarregando ou não, vou receber toda a ajuda que conseguirmos neste momento, General Lembre-se, a Kerrigan ainda está lá nos esperando Como poderíamos esquecer? Você me trouxe o artefato, Xel Naga Foi uma gentileza sua ter me culpado ao trabalho de encontrá-lo Não estamos preparados para esse número Vamos ter que usar o artefato Por favor Uma defesa admirável Mas não o suficiente Minhas forças são incontáveis E as suas estão desaparecendo a cada minuto Só existe um final Para esta situação O fim Só existe um final O fim Kerrigan Comandante Os Zergs vão tentar nos aniquilar em breve O senhor deve construir casamatas E treinar mais unidades o mais rápido possível Meu querido Eu realmente não preciso de pressão Eu realmente não preciso de pressão Matt, fica de boa A situação já está ruim Como está agora Tem um Suzeira vindo aqui se matar Vem sentir o meu amor Vamos lá Vamos lá Para essa defesa fenomenal Nós vamos fazer emissores PSY Então vamos meter um aqui Plow Para dar um slow em área deles Outro Aqui Não, espera Eu achei que eu queria uma entrada Mas não é Então outro Aqui Para dar slow Bom, então você pode ficar aqui O bicho vai pegar Ah, isso sem dúvida Tempo de espera Para nova energia Para dar o burst Ah, está vindo uma galera Espera aí Tá, 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 tá Tata, tá, tá Tata, tá, tá Golias Não, Golias não Tem que ser 성이 com mais dois Dois Golias Eh, preciso de um arsenal Não, um arsenal já tenho Vou focar no dano Primeiro, porque se a gente matar a gente precisa se defender Nas casamata mais perto aqui seria de veras útil Caramba, o negócio está aceso Também sei que é bom bloquear os suprimentos, mas acho que não precisa não, está de boa Tem que dizer que vou colocar um aqui em cima, outro aqui Está tranquilo, não precisa Caramba, está aceso! Não precisa explodir alguma coisa? Eu nunca fiz Tá, uma torre de mísseis perto da galera que está defendendo A galera que está defendendo aqui nas linhas de frente Seria de veras útil Então coloquemos uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui para proteger o tanque Aqui Aqui Que? Que susto Então uma aqui Uma aqui Uma aqui Então Cadê os soldados que eu deixei aqui? Bem da base Aí está trapaceando né Kierke? Não pode Tá Tudo em ordem Precisa de mais soldados Pode fazer mais 8 meses que eu vou fazer mais casamatas Embaixo pode ter uma casamata O que eu estava precisando mesmo? Vikings? Tem uma torre de míssel Então Golias, vocês vão ser úteis aqui também Vem cá Não tem Lord das Castas, não tem problema Preciso de um VC para reparar a torre de míssel Depois adiciono mais uma na sua lista aqui no meio Já que aparentemente eles vão querer fazer mais visitas Suas forças estão sendo atacadas Abre caminho, está chegando Eu estou morrendo de dor Abre caminho Abre-se E nasce Abre-a Abre-a-bre 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 Eu já perdi minhas barricadas, eu preciso de mais VCs aqui focada em reparos, que não dá pra fazer milagre, gente. Vamos lá. E o M-Surf sai aqui, pra retardar eles. Calma, cacete. Cadê meus outros 2 vitens que eu peguei? Esse é o meu grupo 1 aqui. O que está pegando? O que está pegando? O aprimoramento conclui. As bases e as torces estão sendo arregadas. O aprimoramento conclui. O que é bom valer a pena? O que é o M-Surf? Até o presente momento, tudo tranquilo. O que está pegando, a base está sendo atacada. Golias vem pra cá, vem um Golias pra cá Desculpa, até não tá olhando muito o chat, gente É porque a missão tá uma loucura mesmo, tá? Então peço perdão Vamos botar um Thor de cada lado Porque ele pode ser um bom tanque Alerta, onda psionica classe 12 detectada A rainha das lânimas sempre acima Estou cansada de trabalhar através de outros Chegou a hora de eu dar um toque pessoal ao seu fim Decepcioninho coreano, guys Não dá pra construir aí A Kerrigan putaça Ela é um Zurg, não deu nada Vem cá, velho, a casa mata aqui, ó Isso Repara aí, guys Mano, ela matou meu cruzador de batalha como se fosse nada Senhor, uma outra onda de voadores Zurgs Você vai se arrepender Vizemos ela recuar, continua assim Procida Armado e pronto Sistema de transformação na base Agora precisa de outro Opa, cruzador, você A base está sendo atacada A base está sendo atacada Hã? E se torce suicida? Pronto Eu sei que vocês estão se divertindo aí, mas vocês não são tanques não, tá? Deixa que os tanques resolvem A base está sendo atacada Melhor mandar alguns sacos para cadáveres Motores roncando Zap de treta, moleque Um avião Um avião Um avião A base está sendo atacada 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 Pronto Sim Está tudo certo A bola Senhor, uma outra onda de voadores Zurgs Esses voadores Zurgs são chatos, hein? O que está pegando? Vamos usar a luz Estou lá para você Você chamou? Tudo bem É uma epidemia Aguardando Fique a levar porrada Ordem recebida Explorador se comunicando A base está sendo atacada A base está sendo atacada A base está sendo atacada Suas forças estão sendo atacadas Eu perdi o canhão aqui, né? Eu perdi o canhão aqui, né? A base está sendo atacada Perdi o canhão do outro lado também? Não, está lá ainda Cruzador de batalha que estava dando apoio também eu perdi Não se prou Massa de Suzeranos que problema Nossa, agora que eu estou vendo aqui tem um monte mesmo Eita caceta Ainda bem que eu consegui muita torre de míssel Não, você não Ah, ainda bem que eu construí muita torre Estou indo Apresenta Acetete, meu amigo Lá vem Lá vem a Chatonilda Eu vou enxotar todos vocês do meu mundo Oh meu querido, você ficou preso aí Eu vou pegar, vou fazer o seguinte, todos os crueldadores de batalha, chega ai Todos, 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 todos Volta pra cá Senhor, estamos detectando um grande grupo de voadores ERGs indo na sua direção O que? Transferindo A base está indo pra cá A base está indo pra cá Sistemas de transformação preparados A base está indo pra cá Pronto pra saquear O Thor está alcançando eles, eu já vou ali com os biquins A base está indo pra cá Eu vou pegar uma galera aqui defendendo o interior da base Toda hora está caindo a gente aqui Chegando Eu vou sair a partir de agora e defendendo o interior da base Pronto Pronto Senhor, estamos detectando um grande grupo de voadores ERGs indo na sua direção Esse ali É como se eu pudesse fazer alguma coisa, meu querido Até que eles cheguem aqui, então relaxe Essa missão é muito correria Lá vem eles O grande número de voadores Tem que ter essa música top pra acompanhar Tem que ter essa música top pra acompanhar Ah, vocês precisam de um médico pra ficar cuidando de vocês aí Cadê o Tec? Cadê o Tec? A base está sendo atacada. Eu falei que não ia atrapalhar esses bichos. O Odin entrou de férias, gente. Eu estou ligada. Vocês estão junto no mesmo grupo. Eu estou aqui. Alerta, pisciônico, nível 12. Lá vem. Os imbeciles nunca deveriam ter vindo até aqui. Vamos para a luta. O Odin veio para o outro lado. Excelente. A base está sendo atacada. A base está sendo atacada. A base está sendo atacada. Vitória. Certíssimo. A base está sendo atacada. Ela recorreu de novo. Segura! Ela destruiu meu tanque de cerca que estava aqui em cima também, aparentemente. VCs precisam de voluntários. A base está sendo atacada. A base está sendo atacada. A base está sendo atacada. Foi o que ela disse total. Olha esse contra-ataque aéreo, mano. O que é melhor? Vinha um ataque aéreo ou 37 verminades embaixo da sua base? Solve as castas, um dali. A base está sendo atacada. Perdão. Ficou estranha. Peço desculpas. Só um teste para ver quem está acordado e esperto nas piadas de coisas que ela disse no canal. Alerta! Piciônico classe do... Oxe, dois? Dez? Senhor, os astreadores indicam o maior Zerg voador que eu já vi. Está indo ao seu encontro. Que maravilha, mano. Seria uma pena se eu não tivesse 47 vikings para parar essa coisa. Seja lá o que essa coisa é. Vamos testar a força dele. Vikings! Fogo! Caraca, o missile teleguiado, mano. Ele prendeu todas as minhas unidades. Recuar, recuar para a torre de mísseis. Meu Deus! Desistiu? Desistiu? Começou a apanhar ali? Desistiu? Não, está vindo agora. Está vindo agora. Está vindo agora. Relaxa, relaxa. Está tranquilo, está tranquilo. Sem desespero. Tem muito lugar sendo atacado, mas está tudo tranquilo. A gente pode esperar mais vikings saírem. Não tem problema. Mas eu teimoso que sou. Não vou esperar por nenhum. Vamos para cima desse maldito aí. Ganhamos lado na cara dele. Yamato. Vai lá. Cacete! Olha aí, pegadinha. Está na boa, mano. Pô, que beleza. Nossa, salve. Cacete, meu parceiro. Que porra de bicho é esse, mano? Faz outro estado decideral aí, mano. Como está aí? Tem mais um tanque aqui, né? Um tanque era para cá. O outro é para cá. Minha casa mata aqui explodiu. Preciso de outra casa mata. Tem VCR aqui em cima, né? Pelo menos é para ter. Preciso de mais dois soldados. Alerta! A rainha das lâminas se aproxima. Seus idiotas! Estão brincando com forças que vão além da sua compreensão. A base está sendo atacada. Vinga lá! Vamos na luta! A base está sendo atacada. Pô, isso aqui é bem embaçado, hein, velho. A base está sendo atacada. Não, não. A base está sendo atacada. Não dá para fazer um do palpete. Eu vou ficar louco ainda nessa missão. Ela está fugindo. Vamos manter a pressão. Ah! Vou ficar louco ainda nessa missão, mano. A base está sendo atacada, pronto para saquear, nossas PCS que estão sendo atacados. O que está pegando? Pronto para saquear. Está pronto para a guerra? Lutar ou a feita? Parece que eu fiz tanto viking aqui. Não vou andar mais suzeirando nesta base. Pode até parar de fazer viking, já está bom. Só quero agora mais cruzadores de batalha. Ah, esses voadores Earth não tem nada para fazer da vida não, velho. Além de voar. Não dá para fazer isso sozinho. Depósitos de suplementos adicionais são sucessos. Loucura, bicho! A base, a base, a base, a base. A base está sendo atacada. Não vou usar o negócio. Não precisa. Essa base é impecável, meus queridos. Melhor mandar alguns sacos para cadáveres. A defesa é impecável. Melhor mandar alguns sacos para cadáveres. Alá, 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 alá. A energia do artefato está quase no pique. Espera só mais um pouco. Seria uma pena se eu tivesse 47 vikings, né, velho? Lide com isso. Veja, se não importa com o Lord das Castas. E você pode me concessar aí. E como pode vir? A base está sendo atacada. Fica de boa aí, Thor. Só que para ele atirar. Vem cá, vem ver se vocês vão passar dessa bagaça aqui, meu querido. É defesa implacável, mano. Barulheira! Adoro! Eita, pera... Ah, gente! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Isso já demorou demais! Hora de morte! Corre que a Kerrigan tá puta! Corre que a Kerrigan tá puta! A base está sendo atacada. O que ela tem visão? O que ela tem visão? Você vai pagar por essa traição! Você vai pagar por essa traição! Estou ouvindo Sarah! Ela está virando! Cacetete! O que está acontecendo? Nem sei mais, só estou recrutando unidade. Só vamos dar ali. Meu Deus do céu! O que está acontecendo, cara? Viking, só vocês sem o grupo 1 agora. 99, 100! Uh! Caraca, velho! Imagina essa missão do difícil, velho! Viking! 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 Ah! Ah! Caralho! Ah! Ah! Joga a porta, chapéu, formatura, caralho! Mano! Usar o artefato apenas uma vez na missão de todo mundo em dificuldade difícil. Calcule! Calcule se deve ser fácil essa missão no difícil. Normal eu não tenho mais tempo para respirar aqui. Ok. Dá mó dó do o Jim, né mano? Sério. Olha tudo que o cara teve que passar, tá ligado mano? Ela está chorando, velho! Não faz isso, eu vou chorar! Não faz isso comigo Todos nós temos escolhas a fazer Que lástima Otário Sério, dá muita dó do Jin Tipo, ele não fez nada pra... Quer dizer, não tinha nada que ele pudesse fazer pra salvar a Kergan Antes de ela virar a rainha das lâminas Então ele leva essa culpa com ele pra sempre, tá ligado? Aí vê que ele tem essa chance de salvar ela, entre aspas Pô, é sensacional o personagem, sério Acho que um filme não faria jus as cinemáticas da Blizzard Triste de dizer isso, mas um filme não faz jus as cinemáticas que a Blizzard faz de história É muito boa É muito boa É muito boa É... É, é isso Só fazer o encerramento aqui Porque vocês sabem que eu vou postar esse vídeo cortado depois, né? Então gente, só pra fechar aqui Eu sei que Starcraft 2 é de graça agora, né? Depois de muito tempo eles deixaram o jogo de graça É... É só... E a primeira expansão também do coração do enxame também é de graça Legacy of the Void não é de graça Então se você quiser jogar as 3 expansões tem que comprar a última Mas... É um jogo que se você tiver condições Se o PC rodar nem que seja no low, 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 low Nem que seja em 8 bits Vale a pena jogar Vale muito a pena jogar Starcraft 2 Meu, a história é boa A jogabilidade é sem travamento, diferente do primeiro Foi uma puta melhora que veio do primeiro jogo Que pra quem assistiu jogando o primeiro jogo, viu que a movimentação é travada Então, viu, a diferença desse jogo pro primeiro, velho, é surreal, velho A diversidade dos biomas dos planetas é, tipo, muito legal Você ver os mapas diferentes um do outro Abraço pro Paulo Pinto ali que tá subindo ali agora Não conheço, mas abraço pra você, meu querido Enfim Então vale muito a pena jogar Super recomendo Lembrando que a gente vai gravar também no canal aqui O Coração do Enxame Que é a primeira expansão das Asas da Liberdade Então só queria agradecer a todo mundo que participou das lives até aqui, né? Porque eu zerei esse jogo em live, afinal Pra você que tá assistindo esse vídeo depois que eu postei na playlist Muito obrigado também pelo apoio, por você estar aqui assistindo E fica ligado que daqui a pouco deve sair a campanha aí do Coração do Enxame Que zeraremos com a maior velocidade do mundo Mas aproveitando cada detalhe, porque eu também não joguei ela Eu só joguei essa expansão Só joguei essa campanha do StarCraft 2 Que as outras eu não tinha ainda Mas depois a Blizzard deu de graça o Coração do Enxame Eu falei, é, por que não? Mas aí depois eu comecei o canal e falei, é, por que não fazer no canal, né? Só que aí eu já amendei o StarCraft 1 pra zerar também Então eu já vou fazer tudo de uma vez E depois da Coração do Enxame a gente vai fazer a Legacy of the Void Então, um abraço a todos e até a próxima campanha aqui, falou!